Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch. No último episódio nós nos tornamos amigos do Sephanyan, o primeiro dos Jemanyans, que eu acabei de inventar, aliás eu inventei no último episódio, mas eu vou popularizar esse termo, eu juro pra vocês, todos eles vão virar Jemanyans, o mundo inteiro vai falar de Jemanyans. Mas, bem, nesse episódio iremos conquistar o Jibanyan de Esmeralda, Emanian, eu vou dizer pra vocês, eu vou fazer um vídeo na verdade de como conseguir essas moedas especiais que vão nos dar os sinos de Esmeralda, Safira, Diamante, Rubi, etc, tem vários, são 5 Jemanyans que existem no total e nós iremos conseguir todos eles nos próximos episódios. E, em breve, após terminarmos isso, eu irei fazer um vídeo explicando como conseguir essas moedas. Agora, primeiramente, antes de irmos para a batalha, porque ela fica bem aqui pertinho, eu quero trocar o meu Sephanyan, tirar ele da equipe que eu só usei pra testar, porque, eu sinto muito, cara, você é muito fofo, muito mesmo, mas eu preciso trocá-lo e colocar algum Yo-Kai bem mais forte, porque essa, senhoras e senhores, vai ser a batalha mais difícil entre todos os Jemanyans. Não porque ele é ultra forte, mas porque ele... Ah, eu já falo mais sobre ele. No momento, eu só quero chegar lá e ter certeza de que eu vou salvar o jogo dessa vez, porque na última vez eu tive muita, mas muita sorte mesmo de conseguir ele de primeira, senão eu teria que fazer soft reboot e daria um... Ah, isso seria um grande trabalho. Enfim, você vai querer vir aqui para o caminho da caverna do Mount Wildwood e já no mapa você consegue encontrar o nosso queridinho amigo Emaniano. Olha, tão fofo, cara, olha, perdinho ali, pequeno. Enfim, vamos salvar dessa vez, eu não quero cometer o mesmo erro da última vez, que, por sorte, eu não sofri por causa dele, mas, hein, sem mais delongas, vamos enfrentar. Emaniano. Bem na hora, eu estava tão cansado. Aqui. Você tá pronto pra me batalhar? Eu estou, Emaniano. Muito bem, aí vamos nós. E agora sim, começa a batalha contra Emaniano. Eu vou tentar fazer duas batalhas por episódio, se eu não conseguir ele na primeira, eu vou tentar na segunda, sem cortar. E se eu não conseguir na segunda também, eu espero conseguir, mas eu acho muito difícil, eu vou simplesmente cortar para a parte em que eu consiga capturá-lo. Assim o vídeo se torna um pouco mais dinâmico e tudo mais. Mas, agora sim, falando do Emaniano, ele vai ser o yokai mais difícil de derrotarmos. Por quê? Ele tem muita defesa? Não. Mas ele tem uma skill muito, muito roubada, chamada Paradise, que vai curar ele um número muito absurdo. Com sorte, eu consegui usar o Golden Beats Down, isso daqui vai dar um bom dano e vai conseguir nos deixar numa boa marca. Nossa senhora. Ok, vocês viram, ele deu o Paradise, que, ai meu Deus do céu, ele vai conseguir usar isso o tempo todo se ele quiser. Essa é a melhor skill de healing que tem no jogo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com ele e estamos que sendo mais rápidos possíveis. Então, eu vou imediatamente aumentar a agilidade do Gilgouros, que ele é o que tem menos agilidade aqui. E tem um ataque básico muito forte. Ah, sério, Gilgouros, por que você... Não, agora não é hora de dormir, cara, ele tá dando para a base. Ah, droga, a gente tava tão perto dele. Uh, será que eu consigo um coração aqui na Suíça? Não. Mas eu consegui outro ultimate. Seria que eu posso tentar usar de novo o Golden Beats Down. A não ser que ele fique se curando assim o tempo todo, isso daí vai ser um grande problema. Ai... Oh, ok, nós derrotamos... Ok, foi mais rápido do que eu esperava. Eu acho que a gente teve muita sorte. Não é possível que... Ah, enfim. Será que a gente vai conseguir ele de primeira? Eu acho que não. Ia ser muita sorte. Exatamente. Eu não tava esperando conseguir ele de primeira sim, mas... Se é forte, mas não bastante. Eu estarei sempre aqui, então venha me ver de novo quando quiser. Bom, tá legal. Esse é um yokai de evento, como eu já disse antes. Então, se você salvou o jogo antes de enfrentá-lo, você não vai ter problema nenhum. Apenas reinicie o seu jogo sem salvar depois da luta e você vai ter de novo o checkpoint para poder enfrentá-lo de novo e ter mais uma chance de conquistá-lo para a sua equipe. O único problema é... Como eu disse, ele é um yokai de evento. Ou seja, você só tem como lutar contra ele de 24 em 24 horas. Se você salvar, então não faça isso. Se você salvar o jogo após a luta, você não vai conseguir voltar aqui na mesma hora para poder capturá-lo. Apenas sai do jogo sem salvar e você vai ter como lutar contra ele de novo, tendo a chance de novo de conquistá-lo. Diferente de todas as outras coisas de Yokai Watch que já são pré-definidas, conquistar um yokai não é pré-definido. Então você não precisa ter medo de códigos ou coisas do tipo que vão dizer que você não é capaz de capturá-lo nessa batalha. Você tem chance sim, as mesmas de sempre. Baixas, mas tem. Agora nós vamos enfrentá-lo pela segunda vez. Talvez eu tenha sorte. Talvez não. Eu já vou usar o Choice Tuna, que é a comida favorita de todos os Geminians. De todos os ninhos, na verdade. E, bom, como eu disse, você só precisa de uma Choice Tuna para cada Geminian. Aliás, para cada Geminian. Esses nomes são difíceis de falar. E por que isso? Porque você vai estar sempre reiniciando o seu jogo. Então se você der uma Choice Tuna para ele e ele não se juntou a você, você vai reiniciar o seu jogo e você vai ter a Choice Tuna de novo. Ou seja, no total você vai querer 5 Choice Tuna para os 5 Geminians que tem no jogo. Vamos lá, pessoal. Ah, droga. Ele vai ficar se curando muito rapidamente. Como eu disse, essa é a melhor skill de Hini que tem em Yokai Watch 1. E ele simplesmente spamma essa habilidade sempre que ele quiser. Isso é muito problemático. Então, eu vou aumentar dessa vez a agilidade do Shogunian. Porque eu gosto do outro ataque dele, por mais que ele esteja errando um pouco. O Geminian tem bastante agilidade. Isso está me impressionando muito. Ah, por favor. Ok. Ele está na metade da vida, mas ele vai simplesmente se curar quando chegar a 1 de HP. Eu tenho muita certeza disso. Então, talvez essa batalha dure mais do que eu esperava. Eu não sei o que eu vou comentar sobre isso, pois... Eu só queria que ela acabasse logo. Porque eu não sou muito bom para comentar em batalhas monótonas. Snortle. Ah, meu Deus. É literalmente uma batalha muito monótona. Nós atacamos e ele se cura. Atacamos e ele se cura. Eu poderia cortar, mas eu quero muito capturar o momento em que eu vou estar conseguindo obter ele de segunda. Ou pela segunda tentativa. Por mais que eu esteja vendo o meu eu do futuro. Aqui na 18ª vez. Ele vai usar o Soulsmant. Uh. Talvez esse seja muito bom para mim. Talvez eu não precise nem sequer. A não ser que eu cancele. Provavelmente eu vou cancelar com o Gilgurus, não é? Gilgurus é muito capaz de cancelar. Oh, Snortle cancelou. Ok. Eu queria poupar um pouco de tempo do vídeo. E poder ganhar o Soulsmant dele assim. Nessa batalha já de cara. Porque eu quero usar o Soulsmant dele em todas as thumbnails. E poder mostrar para vocês como que é o Soulsmant em si. Então. Seria muito mais prático se o Snortle não tivesse cancelado. Bom. Coisas que você tem que ter em mente também nessa batalha são. Traga Yokai de popularidade. Assim você tem mais chances ainda de conquistar ele para a sua equipe. E você pode colocá-los na linha de frente. Por enquanto. No início da batalha. Até algum wisp aparecer. E você concorrer também. Eu acho que são 5 itens que podem sair do wisp. E um deles é um coração. Que vai te dar mais chances ainda do Emanian. Então no total você tem. O Choice Tuna. O... Os Yokai de popularidade. E o wisp. Com a popularidade em si. É bastante coisa. Mas era assim. Não é o que garante que você vai conseguir o Emanian. Você tem que ter sorte de qualquer jeito. E tem que ter sorte até para o wisp aparecer. Então... É... Você pode ficar aqui como vocês já estão acostumados a me ouvir dizer. De uma hora a um dia. Ou a um minuto. Geralmente eu fico um dia. Mas conseguimos. Derrotamos Emanian. E agora eu só tenho que rezar. Para ele se juntar ao nosso lado. Conseguimos uma esmeralda e... Como eu disse. Eu vou ficar aqui por uns dias. Holy shit. Finalmente. Emanian. Nossa. Eu estava esperando por você. Eu literalmente deixei o meu Yokai Watch ligado. E eles batalhando. Enquanto eu ia no banheiro. Ou na cozinha. Ou qualquer coisa. Era muito mais prático fazer isso. E a voz dele é muito, muito fofa. Ahm... O que que eu... O que que eu posso aconselhar a vocês nessa batalha? Apenas tenham paciência. Muita paciência. Com isso nós só precisamos de mais três Yokais. Que são três Emanians. Para completarmos aquela parte do livro ali. Aliás, falta um, né? É verdade. Enfim. Eu tenho que descobrir qual é ele. Porque eu não faço a menor ideia. Eu vou me tornar seu amigo agora. Obrigado, Emanian. Por que vocês juntaram ao nosso lado. Ai, cara. Você foi um pé no saco de conquistar. Mas eu gostei muito da sua dublagem. Então... Eu vou ser legal com você. Eu vou... Eu ia mostrar ele agora para vocês. Mas eu acho que é mais prático mostrar quando ele já estiver na minha equipe. Para poder mostrar também o Soul Ultimate e... Ahm... Eu sei lá. Os status e tudo mais. Eu quero muito fazer uma cobertura completa desses cinco Yokais. Porque eu acho eles sensacionais. Tanto em design quanto em conceito. São de banhas de pedras preciosas, cara. Olha só para ele. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande fã da franquia de Persona. E a cabeça deles me lembra muito o globo. O logo de Persona 4 Dance in All Night do Terry. É muito parecido com o globo de luz. Eu só queria ressaltar isso. Agora nós vamos atrás de algum Yokai para lutarmos e mostrar o seu Soul Ultimate. Vamos lá. Emaniano. Mostra para ele o poder do seu Soul Ultimate. Cutie Ballzinha. Ok. Ui, ele não foi derrotado? Ok, agora ele foi. Boa trabalho, Emaniano. Bom, e assim. Eu vou encerrar esse vídeo. Nessa tela de vitória. E após esse Soul Ultimate super fofo do Emaniano. É mais uma vez. É o mesmo Soul Ultimate que do Jibane. Mas tem outro nome. E ele é verde. Enfim, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito, muito obrigado por terem assistido mais um episódio de Yokai Watch. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo. Onde iremos atrás de Rubanyan. O Jibanyan de Rubi. Eu acho que esse nome já é bem intuitivo.